Você acabou indo para a arte e foi uma válvula de escape, né? Hoje ela ocupa um espaço, de repente, que você tirou, que era as drogas. Sim, sim. Hoje já fazem mais de 10 anos aí que eu tô fazendo um bebo, pá, nem lá, né? Limpão. Então, é pesado isso. Mas, imagina, se na pandemia... A esposa dele tá comprando tudo isso? Não, minha esposa conhece depois. Mas assim, depois não, eu tava há um ano e pouco limpo. Ela mandou uma frase aqui, bonita, hein? É. Tenho orgulho demais de você. É bom ouvir isso, hein? É, meu mozinho. Você é louco. Ela acompanhou uma parte de... Talvez até um pouco da desconfiança da minha mãe, porque eu fiquei saindo da internação e tal. Mas, cara, eu me dediquei tanto quanto aprender a desenhar ou voltar a desenhar, tá ligado? Foi passar esse período de forma, não. Eu preciso ficar limpo pra cuidar da minha família, cuidar da minha mãe.